Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje, a gente vai montar dois trajes do Coringa, beleza? Ele com terno e ele sem terno, que são as duas formas como ele aparece nos filmes. E só avisando que eu vou estar fazendo o Coringa do Half Ledger, que na minha opinião foi o melhor Coringa de todos, o ator literalmente deu a vida pelo personagem, e é isso, bora lá. Começando a seção de camisas, a gente vai na categoria coletes, e pegar o colete verde de oliva xadrez. Isso aqui mais se aproxima do colete verde do Coringa, o único verde que a gente tem aí, então vai ter que ser esse mesmo. Aí em camisas, agora a gente vai na categoria camisas com coletes, e vamos pegar a camisa azul clara. Azul clara é pelo mesmo conceito, a camisa que o Coringa usa é um roxo claro, a gente também tem uma camisa rosa aqui, só que na tabela de cores o azul é mais próximo do roxo, então esse azul claro foi o que ficou mais parecido. Em acessórios, na seção de gravatas, a gente vai ter um problema, porque o Coringa usa uma gravata escura com alguns detalhes, então não tem gravata parecida com essa aqui, então vai da sua escolha. Tem uma Slim roxa que combina bem, até dá a ideia de tonalidade roxa pra nossa camisa azul, mas eu vou estar pegando outra Slim, azul marinho, porque sei lá, eu gostei mais. Em calças, a gente vai na categoria calças de terno, e vamos pegar a corte reto roxa, porque ela não é tão justa, e ao mesmo tempo não é tão desleixada, não é tão larga. Em calçadas, a gente vai na categoria botas, e vamos selecionar a bota aberta surrada marrom. Agora, falta a parte mais importante, que é o rosto do Coringa, a pintura facial e o cabelo, então vamos lá. Em corte de cabelo, a gente vai selecionar o lambido, e vai ativar as luzes. O cabelo desse Coringa é o verde mais escuro, com os tons de amarelo em cima, e é isso que a gente vai tentar reproduzir aqui. Peguei o verde mais escuro que tinha, e coloquei o amarelo que não fosse tão evidente, a ponto de deixar estranho. E acho que ficou interessante. Pinturas faciais, é claro, como eu falei no outro vídeo, demônio tristonho. Aí você bota a opacidade que você quer. Eu não coloquei no máximo, porque eu acho que não fica muito legal. Ainda gosto de ver um pouco do tom de pele por baixo, então eu dei uma mexida ali na opacidade. Mas a nossa pintura não termina por aí, porque a boca do Coringa ainda tá clara, e ele tem que ter uma maquiagem ali na boca também. Então, a gente vai em maquiagem, batom, joga lá pra baixo, seleciona o batom borrado. E vamos pegar uma cor que não seja muito forte, um vermelho que seja um pouquinho mais escuro. E é isso, como vocês podem ver aí. Nosso primeiro traje do Coringa sem o terno já tá montado, e agora vamos na loja de roupa pra montar o segundo traje. No filme, ele usa um sobretudo roxo e aberto, mas infelizmente no GTA a gente não tem o sobretudo roxo, e também não temos paletó roxo aberto. Ou seja, nossa única opção é pegar o paletó roxo fechado. Aí em camisas, joga lá pra baixo, procura por camisas sociais, e vamos pegar a camisa de punho oliva claro. E agora em gravatas, mesmo esquema do traje anterior. E bom, então é isso pessoal. Esses são os dois trajes do Coringa que eu trago hoje pra vocês aqui. Porém na internet tem outros parecidos com esse também, talvez até iguais, mas é porque não tem muito pra onde correr mesmo. É só assim que dá pra montar, é o que o GTA oferece pra gente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, sabe quando é aquela fortalecida? E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!